Dizem, 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 dizem Patrick Muniz O mestre do Mandelão Tenta copiar, mas copia direito Quem tá no toque ele mesmo O UPS é gostoso E é pra ele que eu vou dar 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 Dizem, 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 dizem Patrick Muniz O mestre do Mandelão Tenta copiar, mas copia direito Quem tá no toque ele mesmo O UPS é gostoso E é pra ele que eu vou dar 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 Vou brotar no Piauí E é pra ele que eu vou dar E é pra ele que eu vou dar